Vem comigo que hoje eu vou te mostrar como calcular um raio-x pela CBHPM. Então, fica comigo até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portal do Faturamento Hospitalar, a maior comunidade de faturistas do Brasil. Meu nome é Abney Bosco Neves. Hoje a gente vai ver como calcular um raio-x pela CBHPM, o básico para você poder fazer esses cálculos e que ajudar no seu faturamento. E também a gente vai ver aí alguns aspectos desse exame, desse procedimento de raio-x. Se você está chegando aqui agora, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir. Vamos lá. No raio-x na CBHPM, a gente tem que prestar atenção em três itens, filme, porte e uco. Então, a gente vai pegar aqui um raio-x, que é o raio-x de antebraço, 40803104, como exemplo para a gente poder fazer esse cálculo. Filme, porte e uco. Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa olhar as informações do contrato com a operadora de saúde. O que o contrato diz para a gente? Nesse caso aqui, o contrato vai me dizer que eu vou utilizar o valor de 36,88 centavos por metro quadrado de filme para poder calcular o filme gasto para a realização do procedimento. Para porte e para uco, o contrato está me dizendo que é a tabela CBHPM quinta edição. Então, eu já até trouxe aqui os portes da quinta edição, os portes e a uco, para a gente poder fazer esse cálculo. Coloquei aqui os portes e a uco da CBHPM quinta edição, 2008, para a gente poder fazer esses cálculos. O primeiro cálculo que a gente vai fazer é o do filme. O filme é 0,1440. Então, eu vou multiplicar o metro quadrado pela quantidade utilizada, 0,1440 por 36,88. E eu vou ter o valor de filme para esse procedimento, que é R$ 5,31. Guarda esse valor. Agora, eu vou ver o valor do porte. O porte desse procedimento é 1B. Então, eu vou olhar aqui, 1B, R$ 20,00. Ok? Uco. A uco de 2008 é R$ 11,50. R$ 11,50. Vou multiplicar pelo custo operacional do procedimento, que é 1,220. R$ 11,50 vezes 1,220, R$ 14,03. O resultado vai ser a soma desses três itens. Filme, porte e uco. R$ 5,31 mais 20 mais 14,03. O valor desse procedimento é R$ 39,34. Tá? E aí, você vai fazer. É claro, gente, existem diversas variáveis que vão modificar o valor desse procedimento. Que variáveis são essas? Se tem acréscimo ou desconto no porte e ou na uco, dependendo também do valor do metro quadrado de filme, os contratos com as operadoras de saúde, elas, cada contrato tem aí o seu valor de metro quadrado de filme. Tá? Então, se você quiser saber sobre todas essas variáveis, tem à disposição os cursos do portal do faturamento hospitalar no link aqui na bio. Ah, e você também pode se tornar um membro do nosso canal e ter acesso a vídeos exclusivos com diversos cálculos de procedimentos e diversas outras explicações no conteúdo exclusivo. Se tornando membro, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Beleza? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Compartilhe esse vídeo com quem precisa assistir, deixe seu like, deixe aqui nos comentários se você quer ver outros vídeos como esse aqui no canal ou outros temas que você gostaria de ver aqui no canal. Tá? Te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!